É só em relação ao Pablo, né? O Pablo, nos últimos dias, o Fernando César, que é o empresário do Pablo, ele postou nas redes sociais que o acordo que o Corinthians teria com o Pablo estava desfeito. Isso porque não entraram num consenso sobre o pagamento de luvas e também de comissões. Inicialmente, o Fernando César gostaria desse pagamento à vista, aí o Corinthians disse que não teria como pagar, ele sugeriu até o fim do mandato do Roberto de Andrade, portanto seis meses, para pagar tanto as luvas quanto as comissões, e ele também não aceitou, o Corinthians não aceitou, sugeriu de diluir até o fim do contrato do Pablo, que segundo esse acordo iria até o término de 2021, então em diluir em várias parcelas. Aí o Fernando César não gostou disso e disse que o negócio estava desfeito. Ontem, depois da partida, o Flávio Adalto, ele conversou com os companheiros lá no Mineirão, depois do jogo da vitória do Corinthians 2x0, ele até falou que essa ganância do empresário poderia atrapalhar a carreira do Pablo. E o Globoesporte.com fez uma exclusiva agora há pouco com o empresário, o Fernando César, e parece que o empresário já está tirando o pé, disse que essas polêmicas dos últimos dias não devem atrapalhar e que o Pablo deve sim continuar no Corinthians, lembrando que o contrato dele de empréstimo vai só até o fim da temporada, o Corinthians já acertou com o Bordeaux, vai pagar uma quantia em dinheiro e ainda vai ceder os 15% que ainda detém do mal com que o atacante está no Bordeaux nesse momento, e o tempo de contrato, salário, tudo certo e essa questão da comissão e das luvas vão ser acertadas aí provavelmente nas próximas semanas.